Sempre que a gente vê essa etiqueta, a gente encontra qualidade, beleza e maciez. Mas também tem muita gente que encontra uma dúvida. Como é que se pronuncia mesmo? Diller? Dóler? Deler. É fácil. Quando o tem o trema, tem som de E. Então a gente lê Dôler, mas a pronúncia correta é Deler. Como é? Deler. Deler. Isso aí. Se você quer o melhor em cama, mesa, banho e decoração, peça Deler. Deler faz parte da sua vida.